Tô pouco me fodendo pra que não foge, na vida já se acha foda, nunca fez a foda, não conhece flood, não conhece hot, não rimo na roda, quer passar o rodo, vai tomar o rodo, não entendo nada, desfila de roda, tromada logo no desfile, dar uma prateada, tá louco de bala, não entende o que fala, vai tomar bala, vai parar na bala, então para de falar, sem que se cale, não passa o sufoco, já traga no calice. casa gritando, por favor, eu quero ver, quero ver, vai que vai cachorro, uou, 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 né, tipo assim, ó, aí Guinho, aí Guinho, aí, ó, você tá ligado tio, que o topo, o crack almeja, Vai ser novamente que eu vou bater na sua inveja Até porque pra mim cê é fantoche E esse é o fone de SP Só que pra ele todo mundo é moroche Tá ligado? É esse o problema Eu vou seguir na fita rimando Cê sabe que não tem esquema Cê sabe ele tá caladinho Sabe da vida de todo mundo É o famoso Zé Poguinho Tá ligado? Então o moleque tá fudido Eu vou nessa fita o moleque sem ficar perdido Não tô decorando não, sem drama Se eu quiser te vencer é fácil É só desativar o fence uma semana E aí você não vai bater nenhum carrinho Cê tá ligado tio que aqui Você desanima Eu dei trampo na rede TV Meu amigo Mas deixei a TV fama demitida Pode ir praia Tá ligado Arriba a ideia O que ilustra é só pra cê ver Sinceramente cê vai parar no proceder Na revoltagem isso eu dou cá Só porque eu te brinquei de pala e gazeão Aê, não se classificou Nem pra preliminares Nas duas cê pensou Vem te eliminar Só pra cê entender Como faz camarada Vai tomar no seu cu Sozinha, mas nem preparada Fala o que eu decoro Você vai tropeçar A ilunia de tudo que cê que pedir Pra começar Aê, só pra cê entender mano Vai vindo nessa pogada Tá pogando Aê, você não prova Para o que veio Não tava de carro uno Mas da marezinha Levou o bloqueio Cê tá entendendo Nem cê acaba fazendo Pala o seu cu boizão Nem com decorada Cê vai ganhar de mim Eu vou seguir me defendendo Vamos pra votação Barulho pra quem gostou Das rimas do Krauk Barulho pras rimas do Guil E um a zero E eu recomendo Aê, 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 aê Eu não respeito MC assim Toma iniciativa Vou te matar A sua vibe tá negativa Veja como minha rima cativa Apoia na batalha E na internet Vai dar justificativa Aê, é isso que cê faz Vai tomar no seu cu Hoje cê vai ficar pra trás Camarada Eu sei que eu faço parte Dos seus medos Eu aprendi a não respeitar Nem sei que se expressa com os dedos Vai tomar no cu Você vai apoiar Cê tenta fazer isso Não sabe me acompanhar Essa aqui é minha analogia Você tá pena Fala de mentira O mentira O guinho de cena Só pra cê entender Essa aqui é a analogia É que ele vai se foder Você e a tecnologia Porque a rima aqui Nós ilustra No invés de MC Foi estilo Baco Só questionei sua indústria MC que fala com o dedo Eu vou fazer o que Se meu dedo do meio Fala bem mais do que você Cê tá ligado Mano, mano Eu só vou te dizer Que eu sigo pesado Mano, pra esculachar você Nunca tem ideia Na marizinha Vou te contar Cê que deve querer pegar E não consegue chegar Por isso toda vez Que isso cê quer falar Eu vou na boa Meu mano Pergunto quem tava lá Cê me tirou Da liga zeal Na moral Só que eu já ganhei A minha vaga lá Do nacional E você Quer dizer Porque ainda não vi Eu sigo nessa Que tava no palma Dá no frio É foda Cê sabe Que eu sigo Sem pausa Não é justificativa Mas na profissão do rap Te dou justa causa Bota o mais sangrento Que você tiver Rapaz O bicho vai pegar Aí Cê quer falar do baco Só que cê tá em baixa frequência Invejo até o LC Quis pagar de referência Não tô te entendendo Sem ladar em abaco Enxuto plus Vinho deve cê só enche o caveirinha Vai tomar o seu cu Eu sigo na atenção Qual o LC que cê tá falando Que tava na liga zeal Mas você não Sinceramente meu patoagem Eu não consigo Tô aqui te trocando o seu animal Foda-se Se você tá no nacional Eu foda-se Se você tá no nacional Eu vou chegar na batalha Mano Sempre pra gostar É muito fácil Fala foda-se É igual você Só porque na lista de seleção Você não tá lá Aê Eu te deixo descalço É seleção Se seus amigos dizem que você é bom Fazer o que? Seleção falso Aê Já era Mano Cê perdeu Você é um lixo Mano Sem se comprometer Cê falou que eu sou lixo Ouvi rachid Em um momento Até lixo Vira arte Na mão de quem tem talento Tá vendo? Pra mim você é um otário Eu sigo nessa vida Pra acabar com o MC Retardatário É por isso que sua casa Eu vou foscando É rachid mesmo Só quem lembra da ria E mano Você tá moscando Só pra você entender Eu falo proposta Eu fui homem Se eu tiver pra falar pra você Eu não falei nas suas costas Pera lá Continua nessa porra aí Vai, vai, vai Vai que tem mais moscada Vai Primeira vez que eu concordo com você Seu arrombado Eu sou mosc Eu tô moscando Tem uma bosta do meu lado Nascimento Não adianta Tito eu pronto pra zoar você Na tranquilidade é fluente Se se trata de bosta Se dizer que vai ganhar De mim semente Cê gosta de falar nas costas Nessa costa mesmo Aquilo que cê carrega por gold Cê gosta de falar nas costas Mestre Vamos lá, vamos lá! Outra votação. Barulho pras rimas do Kralke! Barulho pras rimas do Dinho! E vamos lá